DJ JB mano, JB tá aí, valeu Pega nóis, pega nóis Vou nem despedir porque nóis tá em outro patamar Esse é o DJ JB, cara menina Enlouquece, enlouquece, enlouquece Outro patamar, valeu Pega nóis, pega nóis Vou nem despedir porque nóis tá em outro patamar Só tenho uma coisa de ver Papo, presidão tá no corpo Se ela, se ela vem o fuzil ela pesca Se ela vem o B.O.T. ela pesca Se ela vem o M.A.K. ela pesca Pesca, 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 pesca Hoje o ZW vai acabar contigo Vamos na vagabunda, pirocada, tipo Vamos na vagabunda, pirocada, tipo Vamos na vagabunda, pirocada, tipo Hoje o ZW vai acabar contigo Hoje o ZW vai acabar contigo Vamos na vagabunda, pirocada, tipo Vamos na vagabunda, pirocada, tipo Embaixo, embaixo, vai, 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 vai Devagar e entra Embaixo, 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 vai, vai Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Vai no pica aí, vai no pica aí Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Curado, vendendo, lucrando, pra furando, com os amigos da boca Vulcando as aguas de bandido, plantando, foi sofrido e não vamo brindar Ela quer um lança, escondido, romance, proibido, a navinha tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Aida, nida, queda pois é menino da boca 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 Aida, nida, queda pois é menino da boca